Música Tudo começou com um objeto assim, simples e belo. Uma câmara escura com uma chaminé e uma lente. A câmara tem incorporada uma lamparina de parafina, azeite ou petróleo, e a sua luz ilumina um vidro, uma lâmina pintada que a lente aumenta, projetando a imagem num pano ou parede. A ilusão de movimento é dada puxando o vidro. A lanterna mágica foi inventada no século XVII. Até à chegada do cinematógrafo, em 1895, era assim que as pessoas viam filmes animados. Era fabuloso porque, nessa altura, as pessoas não tinham acesso à informação. Como é que uma criança sabia que existia elefantes? Era através desta atividade. E era muito engraçado, o homem, era um homem, trazia uma caixa mágica. Também a palavra mágica vem muito associada, por quê? Porque alimentava a imaginação, mostrava outros mundos, e as pessoas ficavam fascinadas. O Museu do Cinema de Melgaço foi criado para albergar o espólio doado à Câmara por Jean-Luc Pasec, um francês que se apaixonou pela comunidade imigrante portuguesa em Paris. Um dia o meu cunhado disse-me, ó cunhado, eu conheço um francês que trabalha na religião de la Rousse, é muito meu amigo, eu podia convidar aqui a tua casa um domingo. Pois estava em trás. Eu comecei com ele, eu disse que trabalha na Bastilha, na Praça Alegre, vai-nos lá visitar a obra e aí nos veja um bom dia nos visitar. Já nos conhecíamos há mais de dois anos, quando veio. Fiquei a Portugal com os dois cavalos, oferecemos-lhe a estadia e tudo. E depois começou a amar Portugal. Antes de Portugal e dos portugueses, Jean-Luc Pasec teve a paixão do cinema. Foi crítico, fundador do Festival de La Rochelle, diretor da secção Camerador do Festival de Cannes, diretor de cinema do Centro Pompidou, diretor e redator do Dicionário La Rousse de Cinema e colecionador de tudo o que contasse uma história do cinema. Sonhava fazer um museu sentimental. Tinha que ser, de uma maneira portuguesa, numa aldeia, havia uma casa, onde instalava toda a sua coleção e depois fechava a porta-chave e entregava a chave a uma pessoa da aldeia. E punha um letreiro, museu do cinema, para visitar, pedir a chave à senhora, um casal. Parava nessa aldeia, via o letreiro, andava a procura da senhora, pegava na chave, abria e de repente tinha uma espécie de iluminação, um mundo estranho. Montou-se o projeto de criar este museu. Que não é um museu sentimental. É quase um museu sentimental. O que é que destacaria aqui no museu? Tudo. Um pequeno objeto. Uma fotografia de uma... que era a peixe da aldeia, que era as atrizes do cinema mudo italiano. Por exemplo, um cheque. Cheque assinado por Star. O museu tem em exposição permanente uma rara e muito bem preservada coleção de objetos que marcaram a pré-história do cinema. Além de lanternas mágicas de vários países e dezenas de lâminas, há o diorama, primeiro objeto a simular uma imagem tridimensional, a caixa óptica, que graças a um efeito especial mostra a perspectiva, o praxinoscópio, que utiliza espelhos para projetar imagens, e o zootrópio, conhecido por Roda da Vida, porque foi assim que a imagem ganhou vida. São 24 imagens que passam à frente dos nossos olhos num segundo, dando a ilusão de se mexer. Se pegarmos uma das imagens e virar ao contrário, até colocarmos uma outra imagem aqui, o nosso olho não tem tempo de captar esta imagem, mas o nosso subconsciente registra. Num filme que tem uma hora e meia, se colocarem, por exemplo, uma garrafa de Coca-Cola numa imagem, o que é que acontece? Ao fim do filme, a maior parte das pessoas apetece-lhe Coca-Cola. As crianças, quando vêm cá, percebem que no cinema nada é real, é tudo uma ilusão, é tudo uma construção, é tudo uma fantasia. Em Melgaço, o sonho de Jean-Luc Pasec já não é apenas fantasia. E as estrelas desceram do céu para provar que, afinal, no cinema, tudo é real. do céu Legenda Adriana Zanotto